Vou mandar fazer um jacá Vou passar a cura, três, pop E o piro faz um clu, 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 clu A porca, quen, quen, o leitão, clu, clu A perda e estirim, clu, 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 clu Vou mandar fazer um jacá Pra vender minha criação Mas eu vou misturar e api As galinhas com os leitão Pego aqui, mas vendo ali Caço, cacaço, a cola Mas qualquer caça que caça Eu vou botar no meu jacá Tem jacutinga, tem jacu, jacarém, jacá Tudo a gritar A carinha corpó, a saracura, três, pop E o piro faz, clu, 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 clu A porca, quen, o leitão, clu, clu Vou mandar fazer um jacá Pra vender minha criação Mas eu vou misturar e api As galinhas com os leitão Pego aqui, mas vendo ali Caço, cacaço, a cola Mas qualquer caça que caça Eu vou botar no meu jacá Tem jacutinga, tem jacu, jacarém, jacá Tudo a gritar A galinha A saracura E o piro faz um glu, glu A porca O leitão E a perda espirim, pim, pim A.I.O. A.I.O 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 Legenda por Sônia Ruberti